Bom dia trader, bom dia investidor, hoje é dia 13 do 11, sexta-feira 13 para os mercados, ontem o mercado deu uma sangrada por aqui, agora são 7h30 da manhã, vamos lá ver como ficou esse fechamento que eu acabei não vendo ontem no final do dia. Então, S&P brigando lá na região de topo, nada mudou muito, esse cara aqui não deu indício de rompimento dessa região e são 1, 2, 3, 4 dias aí que o S&P trabalha lateral. Aqui nos nossos mercados, o Ibovespão ontem deu uma sangrada forte, o mercado segue bem volátil, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, uma alta bem robusta, entrou 2 dias de grande volume, falaram que compraram muito banco, mas enfim, volume muito bom. E corrigiu até a média, 102,507, foi o fechamento ontem. Por setup, tem um 9,3, não é aquele 9,3 que eu gosto, aqui em cima, porque o stop ele fica muito grande, então teria que abrir aqui, subir praticamente 2,50% para seguir o movimento. E o semanal vai deixando um quendo bem feio, na minha opinião, vai mostrando que realmente isso daqui continua sendo uma bela de uma consolidação enorme. Como soletão. O dólar desgarrou lá dos 5,60 e vem trabalhando em um outro range de preço. Essa região dos 5,400 e alguma coisa aqui é uma região que já se torna bem relevante, 5,459 vai se tornando uma zona. O dólar vem trabalhando por faixas, o mercado vem aguardando a decisão da curva de juros, mas você sempre vê um dólar aí, uma baita de uma tendência de alta nos últimos tempos, com essa busca por proteção, blá blá blá, causou o dólar e não vem ficando abaixo de alguns níveis com o passar do tempo. Das ações que eu tenho na carteira, a Eternite, fechou bonitinha ontem, deixou um 9,3, perna de alta, correção, setup de correção em cima da 9, um candle de força, para mim é um candle comprador, meu stop está aqui. Se perder a mínima dessas regiões aqui, eu stopo, estou com um belo lucro na operação, por isso que eu estou carregando. Mas no semanal lá até, não seria um stop muito absurdo não, é que às vezes o ativo vai mastigadinho, mas vai ganhando tendência, então vou carregar. A Brap, a Brap, rompimento bom da Brap foi a que eu não peguei, deixou, né, setup de correção aqui, mas não é aquela setup de correção que eu gosto muito, porque não é aquela perna de alta que distancia da zona rompida e tal. Eu acho que a entrada boa teria sido esse rompimento, mas já estaria passando um calorzinho, então o Brap não tem muito o que fazer. A Brap também eu perdi o time aqui, a entrada boa aqui nos 3,54 já teria dado a parcial lá em cima. Está valendo, estou operando outras coisas e o Sang 3 já acabei não focando tanto esses dias. Olha lá, Tupi também, 3 desastres foi aqui, ó, cima de retração, média móvel e tudo mais aqui, mas eu não peguei. A Vale, a Vale chegou a romper aquela região, fez um pullback e segue travadinha de novo. PTBL, PTBL ativou ontem, é que no semanal não está legal. Aqui teria sido um pimento bom, né, ó, tinha até o vazio gráfico que eu coloquei aqui, ó, peguei também, paciência. FUK, a FUK pra mim já não vai ficando interessante não, porque se ela perder essa região aqui, ó, Se ela perder essa região aqui, pra mim faz um pivôzão de baixa e talvez bem em cima de uma região importante aqui, ó. Então, o VUK é aquela liquidez, que é uma beleza, né, então, ó, pivôzão de baixa aqui, já não, vou até tirar fora do VUK. Colocada a Unip 6. A Unip 6 aqui, ó, bandeirinha de alta também, vou embora. Ó, três aço. E aqui também tinha feito uma... Vai olhando depois, né, que passa, é fácil falar, né, aqui, ó. Triângulo, puxasse um pouquinho pra cá. Ponto menos, né, com pimenta aqui também, aqui, ó, nesse cara, já com, dá um sinal de volume maior. Tem que ser rápido no gatilho, se não for rápido no gatilho, as oportunidades passam e a gente acaba não aproveitando. Tá, uma olhada na Petro. A Petro deu uma realizada forte. Eu tinha colocado até uma FIBO ontem. Tá aqui, aqui. Ó. Pra mim, a Petro parou no ponto forte, número redondo. E a primeira, a retração de FIBO, né, partindo dessa pernada aqui. Partindo dessa pernada aqui, porque dessa pernada aqui ficaria um pouco mais distante. Mas eu vejo mais sentido colocar daqui do que lá de baixo. E aqui foi o rompimento do PIVÔ, né, fozinho. De correção, com a entrada de volume. Eu achei que a Petro fosse voltar aqui, ó. Machismo é foda, né. Mas não fiz nada, não tava operando nada, mas esse padrão em cima da 200 aqui, mas quando entra volume no papel, meu parceiro, não tem essa. Quando o grande precisa comprar, o cara arrasta o papel dois, três dias precisar pra montar a posição dele. Às vezes, um spread que a gente acha monstruoso aqui pro volume financeiro que o cara tem, só que não é nada. Ó. E foi embora. Aí, banco ontem também, tem uma bela de uma realizada aí que eu fiquei curioso pra saber como fechou. Ó. Mesma coisa, ó. Dois dias aí de pancada. E banco vem fazendo um pullback pra uma região, né. Região que tem um topo aqui, tem um topo aqui. Ó. Fica dentro, né, de uma outra região. Mas no semanal segue consolidadaço. Mas o volume dessa semana nem fechou. Tem hoje ainda. Bancos pode ser que seja... Ficar de olho, ó. Ó. Banco do Brasil também. Compa 200, faz um pullbackzão. Queda de volume no pullbackzão, né. O cenário precisa dar uma ajudada também, né. Não adianta nada. Ó. YouTube. A YouTube. A YouTube pra mim fechou. Mas dá a impressão, né. Tô falando. Dá a impressão que fechou um pouco mais forte. Entra um volume, né. Os candles de correção já são menores, né. Porque, por exemplo, BBAS. Vamos lá. Subi, volta um pouco menos. Tem uma operação montada em BBDC. Tem uma call que já tá... Entrou dentro... Tá pra dentro o dinheiro. Eu comecei com Iron Condor e abri a estrutura onde tive praticamente o mesmo risco máximo. Deixa eu pegar ela aqui. Estratégias. Aperta. Ó. Eu enxerguei que... E... O mercado tava... Vinha numa região. E se romper forte pra cima também tende a andar bem. E pode ser que ele volte e fique nessa consolidação. Então, eu gosto de montar algumas estruturas. E... Tenham essa ideia de convexidade. Aqui pode ser que dê certo. Pode ser que não dê, né. Porque, de repente, às vezes a avó afunda e tal e... Acaba não saindo. Mas... A operação foi a seguinte. Eu montei o Iron Condor aqui. Então, eu tinha uma trava... De baixa com call e uma trava de alta com put aqui. Então, só tinha o Iron Condor. Essa linha de payoff, ela estava ao contrário aqui. Então, conforme o tempo fosse passando e o preço não se deslocasse... Eu ia entrando pro lucro aqui. Eu já tinha recebido pra montar essas duas travas. Aí, o que aconteceu? O mercado espancou pra cima. O mercado fez esse movimento aqui. Depois que eu montei a trava. Eu montei a trava. O mercado estava aqui, mais ou menos. Aí, o mercado, pum. Subiu. Então, eu tenho uma trava nessa minha estrutura. E está... De qual? Uma ponta vendida? 21,56. E o papel está 23,36. Então, eu tenho uma... Uma... Uma trava aqui. Que já está no dinheiro. Então, essa trava me custa 100 reais pra eu desmontar ela ou carregá-la pra exercício. Lembrando que é só lá em dezembro. Aí, o que eu fiz? Eu desmontei a trava com put. E tinha se desvalorizado. O mercado subiu. Eu desmontei essa trava com put. E comprei, né? Fiquei com pozinho de put. E comprei pozinho de call. Ou seja, se o mercado continuar essa tendência de alta que ele está aqui. E voltar a subir. O que vai acontecer? Eu vou ganhar. Mas tem que ser rápido, né? Não adianta o mercado também subir escalonadinho. Que aí, a vó vai afundando. Teu teta e tal. E eu... Acaba... É uma operação mais de compra de vó essa, né? Na minha opinião. E se o mercado também não se deslocar aqui, eu não pego. E assim como tem a put também. Que acaba servindo como um segurinho e tudo mais. A gente sabe que a put, de repente, ela... Com algum evento, alguma coisa. Ela pode se valorizar bastante. Então, é uma operação que tem um risco retorno pro tamanho do meu portfólio pequeno. E é uma forma de teste. Porque eu tenho duas pontas compradas e uma ponta vendida. Minha ponta vendida custa 100 reais. Não tem problema. É a diferença dos strikes. E eu tento ajustar as minhas operações pra ficar o mais convexo possível. É uma continha da XP que eu coloquei lá. E eu estou testando, testando o robô. E vem, por enquanto, o bigodão. Montei... Eu vou testando essa operação porque ela tem essa característica. E... Eu venho rachando a cabeça aí pra manter, né? Tentar ajustar a convexidade. E trazendo cada vez mais a convexidade pra próximo. Aí o ideal aqui é ter aquelas estratégias de geração de renda. E blá, 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 blá. Pra quem não conhece nada com opções, tem um material incrível aí na internet. E eu venho testando esse operacional. Então tá aí, fechamentinho. Ainda falei um pouquinho aí de um operacional que eu tenho com opções. E uma excelente sexta-feira, lembrando. Sexta-feira 13. Lá fora eu tinha dado uma olhada agora de manhã. E o mercado estava aparentemente tranquilo. Vamos dar a última pinceladinha. Pra quem assistiu agora de manhã ainda. Vai começar o dia bem informado. Principalmente eu também, né? Que eu já olho de novo. Os futuros americanos subindo um pouquinho após a queda de ontem. As commodities. É o petróleo caindo um pouco, né? O petróleo se recuperou bem nesses últimos tempos aí. Nesses últimos dias, né? A commodity chegou a 37 dólares e voltou lá pros 43. Ouro subindo um pouquinho. Então dia aparentemente um pouco mais tranquilo. Essa sexta-feira 13.